Valendo! Até um valendo diferente, porque poxa, o assunto de hoje é meditação e a meditação traz isso pra gente, né? Essa balela de falou meditação, não, realmente traz uma paz interior. Eu tenho experimentado essa paz há uns 2, 3 meses, que é o tempo que eu comecei a meditar e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso porque me ajudou muito, a minha vida mudou e eu tenho certeza que ela também pode mudar a sua. Então vamos lá! Se você conhece alguém que goste desse assunto, que tenha vontade de meditar, que queira saber um pouco mais sobre isso, marca a pessoa nos comentários ou manda, compartilha, manda no grupo do WhatsApp, enfim, espalha pra todo mundo porque realmente são informações bem legais que eu vou dar e acho que pode ajudar muita gente. Vou começar pelo começo. Por que eu comecei a meditar? Já falei aqui, né? Que eu tenho medo de avião, tem um vídeo, inclusive, vamos pedir pra botar aqui em algum lugar pra você ir lá assistir. Eu conto por que eu fiquei com medo de avião, converso com o piloto, a gente dá algumas dicas e foi por causa desse medo que eu decidi meditar. Esse ano eu ia começar uma nova turnê de meu passado e não me condena. E aí eu falei, cara, muito avião, acho que eu preciso fazer algo pra me ajudar. E a meditação veio na minha cabeça. Há uns 2 anos atrás ou 3, quando eu ainda morava no Rio, eu lembro que eu encontrei a Angélica, ela foi lá em casa num churrasco e a gente tava falando sobre isso e ela disse sobre a meditação, que tinha ajudado muito ela, a meditação transcendental, que é a que eu faço. Que seria muito bom pra mim, queria ajudar no avião e tudo mais, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas não fui atrás. E aí 2 anos depois, eu senti necessidade realmente de fazer, pedi pra ela o telefone e ela me passou o contato do Centro de Meditação Transcendental. Vou pedir pra colocar a imagem aqui na tela. Esse é o site deles. Aí eu liguei pra lá e aí eu descobri que eu tinha duas maneiras de aprender a meditar, que era fazendo o curso lá no próprio Centro de Meditação, que aqui no Ibirapuera, em São Paulo, eu poderia fazer aula particular com uma professora. Como a minha agenda tava muito corrida naquela semana, eu já ia começar a viajar, eu optei pela aula particular, que foram mais ou menos uns 4 ou 5 encontros, posso estar errada, mas eu acho que foi isso. Com a professora Flávia, que é uma querida. Te amo, gostoso. É de uma paz aquela mulher? Que só de falar com ela, eu já resolvi metade do meu problema. Enfim, conheci a Flávia, gostei muito dela logo de cara. E o que é esse processo desse curso que você aprende? Eu vou contar como foi pra mim, tá? Que eu acho que deve ser como é pra todo mundo, posso estar equivocada, se eu tiver alguém, me corrija no comentário. Num primeiro momento, a gente tem uma palestra pra entender o que é a meditação transcendental. Você vê muitos... Ela passa slides no computador lá, no caso você assiste numa palestra, contando os benefícios da meditação transcendental. Então assim, tem fotos de mapas do seu cérebro, onde mostra nitidamente, claramente, assim, não é um achismo, ah, eu acho que vai dar bom real, assim. A área do seu cérebro que tem o medo, a insegurança, a ansiedade, a angústia, depois que você medita, é como se diminuísse, sei lá, o trabalho daquela área, sabe? E ao mesmo tempo ativa a área da satisfação, do bem-estar, da confiança. Isso era tudo que eu precisava naquele momento. Fora zilhões de outros dados, que num outro vídeo em que a Flávia vem aqui no canal, eu vou tirar as dúvidas de vocês e vou pedir pra ela explicar um pouquinho mais do poder da meditação transcendental. Depois que ela fez essa palestra, a gente teve, no outro dia, eu acho que o primeiro dia de meditação é muito simples. Muito mais do que você pensa. Quando eu falo pras pessoas que eu medito, você, esse pinte, é desgovernado? Medita como? Realmente, só uma pessoa um pouquinho... Pô, eu acho que eu não consigo ficar parada duas vezes ao dia 20 minutos, pela manhã e 20 minutos à tarde. E eu também achei que eu não fosse ser capaz. Até porque eu já tinha tentado fazer algumas meditações de aplicativo, de YouTube, e nunca tinha aprofundado, sabe? Eu sempre ficava num lugar meio, não sei se tô meditando, se não tô, não sei se eu não tô pensando em nada, não sei... Enfim. Aí a Flávia me explicou que na meditação transcendental, não existe, não tem necessidade, na verdade, de sentar de índiozinho, fazer a mãozinha e fazer hum, e estar num lugar, nananã, e passar um incenso. Você pode fazer tudo isso se você quiser. Mas na meditação transcendental, é muito simples. Você senta, confortavelmente, você tem que estar com as costas apoiadas, e com o pescoço e a cabeça livres, não pode estar deitado. E você fala um mantra, que é uma palavra que ela vai te dar. Existem grupos de mantras, então existem muitas pessoas que praticam o mesmo mantra que eu. E aí você fica repetindo esse mantra na sua mente. Ai, Fê, mas e aí? Você consegue? Você pensa... Na minha primeira vez, eu consegui. Foi sensacional. Eu saí da meditação. Em alguns momentos, na primeira vez, ela para você, pra você entender o que tá acontecendo. Ela te fala a sua palavra, você começa a repetir ela pra você, e aí a cada cinco minutos ela fala, tudo bem? Vamos prosseguir, eu? Tá, segui. No final já tava... Ai, foi incrível! Maravilhoso! Que paz que você me trouxe! Enfim, eu tive a sorte da minha primeira meditação ter sido algo sensacional. Fê, foi assim o tempo inteiro? É assim o tempo inteiro? Não. Não necessariamente. Inclusive, na segunda semana, eu falava pra ela, eu acho que eu não tô cozinhando, eu acho que eu penso na morte da bezerra, mas não penso no meu mantra. Ela falava, é natural. É natural acontecer no processo de relaxamento do seu corpo durante esses 20 minutos, todos os pensamentos vão vindo, e o grande lance é você naturalmente focar no seu mantra, não é? Não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. Não. O pensamento vem, você deixa ele embora, e foca no mantra. Sempre dando preferência ao mantra, que é o que a Flávia me ensinou. Enfim, tem dias que é mais fácil de fazer, quando eu tô com a cabeça muito cheia, eu penso no mantra apenas 14 segundos. Penso 14 segundos, assim. É difícil, cara. Mas tudo bem, porque a frase que mais me marcou da Flávia é não existe meditação ruim. Tudo que acontecer nesses 20 minutos tá fazendo bem pro seu organismo, pro seu corpo, pra sua mente. Ai, eu já parei de me julgar, e falei, então, tudo certo, e tudo mais. Ai, você tem que fazer duas vezes ao dia. Claro que tem vezes que eu não consigo, só que aí é que tem a pegadinha do malandro. Ai, ai, ai. Porque quando você faz somente uma vez ao dia, você só tem 25% do resultado. Fazendo duas, você tem 100%. Então, o ideal é que você consiga fazer. Aí, eu, pra facilitar a minha vida, acordo pela manhã 20 minutos antes. Ai, eu quero acordar de lança, mas não sono é sagrado. O grande lance das pessoas pensarem é que acordar cedo pra meditar e perder 20 minutos de sono é porque você está perdendo. Você ganha de qualidade de vida. Eu achava que eu não era uma pessoa ansiosa. E aí, eu meditei durante uns... Um mês, dois... Um mês e meio. E aí, teve uma semana que eu não consegui meditar quase nada. Quando eu vi, eu já tava ansiosa com determinadas coisas, já tava com o coração acelerado porque eu tinha que fazer alguma coisa e eu não sabia se ia dar certo. Enfim, eu pensei, cara, como essa coisa faz bem mesmo pra nossa mente. Aí, eu voltei a meditar regularmente. Hoje em dia, não existe a possibilidade de eu não fazer pelo menos uma vez a meditação. Porque, pra mim, é fundamental. Eu corto pela manhã, medito. À tarde, se eu consigo medito também, às vezes, não é indicado, né? É fazer antes de dormir. Mas, às vezes, acabo fazendo antes de dormir mesmo. Vou ser sincera com vocês. Mas foi uma coisa que me fez muito bem na vida. É, o que eu posso dizer que trouxe... É, me trouxe mais paz. É, me trouxe mais foco. Tranquilidade. Meu medo de avião diminuiu muito, gente. Muito. Eu me vim em situações, por exemplo, de pegar um voo que tava chovendo muito na hora e que se eu... Antes da meditação, eu estaria indo pro aeroporto aos prantos. Talvez eu nem entrasse no avião. E eu já tava meditando há um tempo. E nesse dia, eu meditei antes de pegar o voo e eu fui pro aeroporto aqui. Tá chovendo, né? Tá chovendo. Que bosta, que bosta. Tô bem, tô bem. E o coração aqui, ó. Zero. Em outros momentos, meu coração estaria saindo pela boca. Quem tem medo de avião sabe bem do que eu tô falando. Eu, de verdade, acredito que muitas coisas que acontecem daqui pra baixo vêm todas aqui. Então, é preciso cuidar daqui mais do que tudo. Eu acredito que você meditando, você consegue melhorar a sua saúde em todos os aspectos. Vai gastar muito menos com remédio, com médico. Então, é fundamental cuidar da mente. E é isso. Essa foi uma experiência com a meditação. Acabei de meditar agora de manhã. E eu sou muito apaixonada pela meditação transcendental. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui nos comentários que eu prometo gravar um vídeo com a Flávia contando outras coisas e respondendo as questões de vocês. E vou colocar também embaixo na descrição o site do Centro de Meditação Transcendental. Eu sei que no Rio também tem o professor Kleber, que é o que deu aula pra Angélica, que também tem um Centro de Meditação Transcendental. Enfim, na sua cidade provavelmente deve ter. Então, Guga, experimenta e eu tenho certeza que você vai gostar. E tomara que te faça tão bem quanto fez pra mim. Beijo. Tchau.